e bora pessoal bora aqui para nossa live em pegou seu caderno pegou lápis pegou borracha caneta deu um cheiro no maridão deu um cheiro na esposa se ausentou um pouquinho aí saiu de perto agora você tá na sua sala você tá talvez na varanda eu oriento a você que você de preferência esteja com o seu computador ok mas de tudo não der hora de celular mesmo sem problema nenhum uma via muito importante aqui pessoal uma coisa muito importante é você ter em mãos aí agora lápis papel borracha caneta porque porque nós vamos ver assuntos e informações muito importantes riquíssimas para este concurso de belo horizonte primeiro eu quero dizer pra você uma coisa muitíssimo importante que este é um ano é um ano que vai realmente tem uma reviravolta principalmente no meio da saúde por que isso pessoal porque nós somos urgentemente necessários porque os serviços públicos precisam funcionar essa pandemia ainda não tem tempo tem prazo para acabar muita coisa pode acontecer essa vacina vai chegar se deus quiser mas até realmente essa poeira sentar a gente retomar tudo isso a carruagem tem que andar então nós estamos nessa vibe estamos juntos nisso aí tá ok então nós vamos ter muitas vagas abrindo por todo o país de cunho federal estadual municipal e também algumas seleções privadas ok para as famosas ppp é é instituições público privadas ok pessoal então fiquem ligadas ok fiquem ligados todos vocês porque não apenas belo horizonte né que é uma grande capital né do nosso país é uma das grandes capitais né mas tantas outras capitais também irão demandar esses concursos essas seleções públicas e mais do que isso nós teremos aí concursos de nível federal estadual e daqui a pouquinho nós vamos falar isso aí fica atento aqui comigo enquanto eu falei para você já deu tempo de você separar lápis borracha papel caneta tá tudo na mão tá tudo bacana não é enquanto isso fiquem ligados fique comigo aqui até o final porque no final eu tenho muitas surpresas para você não falar de concurso vamos falar de uma série de coisas aqui que são importantes para que você de fato aprenda dá pra fechar a prova dá é possível é vou te ensinar como vou eu só quero você embarque comigo nesse foguete ok lembrando que nós contamos aqui com a equipe muito bem estruturada para trazer pra você o melhor conteúdo vamos lá eu só então nós temos agora o concurso público que foi publicado agora né pela é é a banca rbo para o município de belo horizonte né muitos alunos estão me perguntando o seguinte cheio é onde que vai ser o posto de trabalho de sede dessas pessoas né aonde que nós iremos ter a nossa atividade laboral mesmo ali é na upa é no hospital onde é que é isso pessoal nós entendemos né e fique ligados com relação a isso aí são vagas para o município de belo horizonte ok aonde a administração pública municipal né de belo horizonte é destinar os candidatos é para onde eles vão eles vão para a opa pode ser pode ser que eles vão para alguma autarquia municipal como por exemplo o odilon beres que clico que inclusive fica ligados o odilon beres agora reabriu aquele processo de concurso que até de novo né aqui do município pode ser também pode ser pessoal que vão trabalhar nas pãs né pode ser também então enfim é uma coisa muito importante este concurso de extrema relevância e você não pode ficar do lado de fora eu sempre falo com os meus alunos tanto os alunos de formação quanto também os meus alunos do concurso já preparatório para concursos públicos eu sempre falo pessoal nós temos aí alguns meses não é de luta alguns meses de empenho de foco para no final disso a gente ter 20 25 30 anos de liberdade financeira 30 anos de sossego mental especial com salário ainda que não seja um super salário não salário de juiz mas um salário que dá para você o que tranquilidade dá para você a condição de você cuidar da sua família de você tocar os seus negócios de você poder estar presente com a sua família com a cabeça um pouco mais leve e esse é o maior valor que se pode ter enquanto profissional não é verdade então fica ligado que agora nós vamos falar das informações importantes cruciais que você deve saber para fechar essa prova de concurso quando nós estamos fazendo essa live aqui no youtube vou pedir para você inscreva aqui no canal da deixa pra mim que o seu like compartilha para galera sabe quando a gente compartilha algo que a gente julga que é legal que é bacana que vale a pena nós não estamos gerando concorrência nós estamos gerando uma coisa muito importante que se chama parceria que se chama reciprocidade não é quando você dá o outro a chance também de conhecer o que você está conhecendo isso é muito importante ok então ajuda a crescer esse canal que é muito bacana esse é um sonho que está sendo realizado e graças a deus um nível bem bacana meu amigo Wagner está aqui comigo super satisfeito também então a gente é essa nós vamos nessa vibe boa nessa vai alegre feliz bacana mas também uma vibe responsável trazendo para você o conteúdo que resolve o problema de maneira que nós não vamos dar voltas agora no problema nós vamos encarar esse problema e resolver esse problema ok guarde aí pessoal já 30 de maio deste mês já 30 de maio desse mês é o dia em que a sua vida profissional pode agora se estabilizar depende de você aonde estão os seus valores e o seu foco e o seu empenho né eu quero agora dá pra você essa direção te ajudar a fechar essa prova de concurso público se liga aí nós temos aqui pessoal tá nós temos aqui né as informações que você precisa saber com relação a digital então nesse tema aqui né destrinchando o edital é destrinchando mesmo nós pegamos cada informação relevante importante e trouxemos aqui pra você pra você ir direto ao ponto sem perder tempo porque tempo também quando se fala em concurso público algo muito relevante né bom qual é o cargo vamos falar primeiro do cargo né o cargo pessoal é técnico em radiologia você me faz uma pergunta cheio mas eu sou tecnólogo radiologia posso participar pode também sem problema nenhum ok fique tranquilo quanto a isso não sei lá mas é eu tô formando agora ainda não tenho a minha carteirinha posso participar deve participar tá bom porque porque nós temos um período aí tá ok até ser convocado essas pessoas e este período pode ser de pouquíssimos dias não é isso pode ser de meses tá bom gente então por experiência nós sabemos que a partir do dia 30 de maio nós temos um período de mais três dias nesse edital que é o três dias não é engraçado três dias para recurso de alguma questão alguma coisa ou outra logo depois disso nós temos a a resposta não é dez desses recursos se são pertinentes ou não e daí pra frente nós temos que nós chamamos de homologação é como bater quando a gente bate o martelo e fala assim opa agora eu sei quem é o primeiro quem é o segundo que é o terceiro essa lista agora está congelada a sua classificação e aí desde a partir deste momento nós temos aí alguns meses para vocês serem chamados então não se preocupe quanto a isso forme faça o seu estágio que com certeza vai dar tempo vai ficar tranquilo agora se você tiver no início do curso eu oriento você fazer este concurso para experiência tão logo você tão logo você entenda que o concurso e seleção pública é o caminho mais rápido mais mais seguro mais prático mais resolutivo e que de fato conclui o emprego para você tão logo você tem essa consciência mais rápido chegará o seu resultado a sua inserção ea sua solidez na carreira profissional olha só no edital está falando pra gente que nós temos uma jornada de 30 horas aí você fica louco e fala assim cheiro puxa vida que coisa é essa 30 horas não existe isso são 24 horas que o técnico faz pessoal vou explicar isso pra você 30 horas é a carga horária mínima de todo o funcionalismo público federal estadual municipal do funcionalismo quando eu falo de atividades seculares vamos assim dizer ok de atividades mais específicas nós temos agora leis não é que regem a nossa profissão do conselho nacional que foram homologadas no ministério no ministério por tudo bonitinho e que diz pra você o seguinte você como técnico em radiologia profissional das técnicas radiológicas faz jus a esse benefício de 24 horas semanais como pode ser dividida essa essa carga horária de 24 horas semanais pode ser um plantão de 24 pode dois de 12 pode também quatro plantões na quatro horários quatro períodos de seis horas perfeitamente seis de quatro cheiro pode isso é a critério da administração mas entenda 24 horas é sua carga horária máxima semanal agora eu quero te mostrar o salário olha o salário base o salário base que eu falo que é o salário inicial inclusive eu já fui funcionário efetivo da prefeitura tal quem falou isso com muita experiência tá é uma das melhores carreiras pelo menos aqui de belo horizonte em relação aos outros municípios em relação até mesmo de certa forma em algumas autarquias do estado é um salário melhor eu vou explicar isso veja bem nós temos aqui um salário base de mil quatrocentos e quarenta e quatro olha só pessoal coloquei pra você é o salário inicial quer dizer que se é o salário inicial quer dizer que eu tenho um plano de carreira a cada bienio a cada quinquênio não é nós temos aí planos de carreira que vão aumentar o seu salário base que vai causar reflexo em todos os adicionais do seu salário e além disso nós temos também as férias as férias prêmio que a cada cinco anos de trabalho você tem direito a noventa dias corridos ou seja três meses em dias corridos de férias que também é um benefício muito bacana se a gente convir comigo veja bem além desse salário pessoal nós temos um adicional de insalubridade de quarenta por cento né que você já sabe você é técnico em radiologia você sabe que nós fazemos jus a esse adicional não é e ele é recorrente também alguns plantões se você for trabalhar à noite ou metade dia metade noite que é muito comum também você tem um adicional noturno por todas as noites trabalhadas você tem o adicional de alimentação o adicional de transporte e um adicional aqui embaixo olha que interessante adicional de fixação o que é isso nós temos três níveis de adicional de fixação ok nós temos aquele cidadão que trabalha no ponto a e que mora a 10 quilômetros deste ponto de trabalho então ele vai receber o adicional de fixação menor porque porque está mais próximo do local de trabalho nós temos aqui aquele 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 profissional está um pouquinho mais distante vamos calcular que só para gente é hipoteticamente entender de 20 quilômetros de distância de trabalho ele vai receber o adicional de fixação número 2 esse adicional vai dar um valor um pouquinho maior tá ok cerca de 400 470 reais alguma coisa assim e se ele morar um ponto mais longe digamos a 30 40 quilômetros dali ele vai receber o adicional de fixação nível 3 digamos aí 600 670 reais alguma coisa assim então pessoal são pequenos adicionais que você já entra na prefeitura tem um salário médio de três mil três mil e duzentos reais né então a coisa importante olha é emprego importante trata-se então de um salário inicial somando todos os benefícios em torno de três mil e duzentos reais e pra coroa isso aqui eu tenho pra você quem aqui embaixo a informação de que nós temos agora o plano de saúde com participativo de uma grande instituição de saúde que talvez já saiba qual é é não vou falar aqui né mas é um grande plano de saúde que você vai ter acesso pela prefeitura com consultas a oito reais com procedimentos aí que você não acha facilmente você consegue marcar sua consulta isso tudo é muito importante porque um plano de saúde para você tirar do bolso para você dois filhos por exemplo você é um filho e o marido esposa enfim três pessoas vai sair aí uma quantia significativa na verdade então se você economiza isso também nós vamos considerar isso como salários é muito importante veja bem então tô dizendo aqui pra você que nós vamos fazer 24 horas semanais que nós temos um salário base de 1.444 mais todos esses benefícios que vai chegar em torno de três mil e duzentos reais inicialmente esse é o salário que a medida que você vai progredindo na carreira um ano após o outro esse salário base vai aumentando junto com o salário base aumenta todos todos esses itens aqui vão sofrer reflexos desse salário base porque ele fala base é porque é a base para calcular todos os outros benefícios que aqui está tá então preste muita atenção nisso porque eu já vi muitos alunos falarem assim olha eu não vou fazer essa prova porque o salário tá baixo né por aí vai eu não vou fazer essa prova porque tem uma vaga só daqui a pouquinho eu vou falar disso explicar pra vocês tá e por aí vai então pessoal vamos agora desmistificar algumas coisas vamos entender a importância desses concursos porque nós temos muitas pessoas que não têm tempo para estudar nós temos pessoas que às vezes têm tempo mas não sabe como por onde começar o que fazer com aquele monte de informação nós temos pessoas que às vezes sabe o que fazer mas não tem tempo mas precisa agora de um material ali palpável ali para ter um conteúdo e tal nós temos pessoas às vezes que tem o conteúdo tem tempo mas fica muito nervosa ansioso naquele quadro ali de muita ansiedade isso tudo atrapalha e nós aqui do concurso já radiologia nós temos aqui agora uma técnica né pedagógica que envolve envolve várias outras técnicas que traz para você esse conteúdo sistematizado organizado bem estruturado e que resolve o problema para você tá bom então pessoal fica comigo aqui que nós vamos agora terminar de estrechar esse edital vamos ver algumas dessas técnicas ok e inclusive aqui no canal no youtube nós temos aqui uma live que nós vimos aqui pessoal a laura laura está fazendo uma pergunta pergunta onde é que tá a pergunta da laura vamos lá minha equipe vai me dar um apoio aqui pergunta da laura por favor enquanto isso preste atenção nós vamos falar pessoal das técnicas de estudo técnica de faima técnica de pareto técnica de de oi glen pode falar a importante o laura deixa a gente tem um parênteses aqui importante viu pessoal a laura perguntou o seguinte cheio e esta insalubridade é em cima de um salário mínimo nacional ou em cima deste salário base pessoal existem algumas instituições que erradamente inclusive você pode solicitar isso na justiça depois e vão efetuar este pagamento em cima sim do salário básico é nacional do salário mínimo nacional beleza porém a prefeitura não é assim a prefeitura vai te pagar esses 40 por cento em cima deste salário base que está proposto aqui e que esse salário vai mudar o tempo que você estiver presente ali nas suas atividades laboral concluindo toda a sua carga horária tá então essa pergunta da laura foi fantástica laura muito obrigado a se eu pudesse eu mandava um coraçãozinho aqui para você uma curtida a guilherme está mandando ali pra mim muito obrigado guilherme professor guilherme está aqui igual uma águia aqui atento doido para pular aqui porque é apaixonado por dar aula também beleza então a gente não falar da regra de pareto vamos falar da regra de faiman não vamos falar daquele princípio de pomodoro nós vamos agora calcular o tempo aula numa colorometria no cenário iluminação com áudio com esquemas de memorização com esquemas de captação de informação mnemonicamente falando tudo isso é importante para você agora migrar para essa prova de maneira tranquila sossegado e não ter surpresas ok fique ligado além deste concurso de belo horizonte vamos ter outros concursos que eu quero falar daqui a pouquinho tá esse concurso de belo horizonte inclusive quero mandar um abraço aqui para o jefferson pra sandra o é o esdras o meu amigo túlio tá aqui comigo túlio que eu já falava para esses garotos e muitos outros há muito tempo gente ano que vem 2021 escreve o que eu tô falando nós vamos ter muitos concursos ele já inclusive deve estar dando risada essa hora porque o que eu falei tá acontecendo por experiência gente que nós estamos serviço público a gente sabe onde é que a coisa vai e para onde que ela vai e como ela vai tá então não há não há nenhum tipo de de aqui é nós não estamos aqui tentando é investigar né tentando é achar que a informação a gente sabe a gente vê para onde que a parada tá indo ok então fique ligado já entendeu aqui o salário deu uma melhorada não deu quando você leu o edital entendeu agora eu queria que você digitasse aqui pra mim no chat aqui pra mim você vai desistir dessa vai pular fora não né então tá confia no pai que diabo cai vem comigo vamos nessa tem mais coisas chegando pergunta do rodrigo vou passar aqui essa informação para vocês isso aqui pessoal que causa muita dúvida na galera quero saber a pergunta do rodrigo qual pergunta do rodrigo ah tá aqui na minha mão rodrigo pergunta rodrigo gomes pessoal rodrigo gomes rodrigo gomes preste atenção olha aqui nos meus olhos dessa câmera marota do papai youtube presta atenção rodrigo você de novo assim como os demais alunos que estão aqui comprometidos neste grupo eu quero vocês todos brigando entre aspas né entre vocês vocês vão ser as pessoas que vão ser homologados dentro dessa lista sabe por que eu tô falando isso gente porque eu fiz isso eu fiz esse desafio para o rodrigo rodrigo foi meu aluno do concurso já e o primeiro concurso assim que ele formou né ele foi o primeiro lugar no concurso de nova lima aqui aqui nova lima não lagoa santa aqui pertinho de belo horizonte aqui o município bem pertinho tá bom então gente olha por que que ele foi primeiro lugar sabe por que porque ele entendeu a proposta ele veio para a briga ele seguiu o cronograma ele fez todos os estudos e fechou a prova assim sem surpresa nenhuma e isso está na sua mão também rodrigo tentou pode ocorrer de no ato da posse não colocarem incluso alguns desses direitos como alimentação e transporte rodrigo não pode ocorrer esse tipo de coisa ok esse tipo de coisa pessoal não vai ocorrer não deve ocorrer e se ocorrer isso vai ser resolvido assim a medida que você for lá no departamento pessoal da prefeitura isso vai ser resolvido imediatamente sabe por quê porque isso está previsto no edital essas são as regras do jogo as regras do concurso público e não pode ser mudado ok então pessoal isso não deve acontecer tá bom rodrigo ligado se acontecer vai causar muita estranheza não vai ser algo natural e vai ser resolvido com certeza senhor você vai no departamento pessoal percebe isso informa isso isso é resolvido automaticamente inclusive aqueles dias que por acaso você trabalhou e ficou esse benefício para trás vão ser repostos para você tá porque isso não deve não pode acontecer em hipótese nenhuma ok pessoal fique atentos eu coloquei que duas dois dois quadros para vocês ok e esses quadros aqui são quadros que geram muitas 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 dúvidas ok vamos lá o jadson jadson veriano não já ilson meu amigo já ilson já ilson é espetacular no violão toca sacos é um cara espetacular eu não sei fazer isso aqui como é que faz aqui achei percival meu amigo percival olha aqui gente já ilson colocou assim eu gostaria de saber se mesmo passando na prova o candidato pode ser barrado por alguma doença pessoal isso é isso é muito importante aqui o que já isso falou tá você precisa passar pessoa você precisa fazer alguns exames médicos né passar por uma perícia médica isso é fato né é claro que a pergunta do jair se ela é muito pertinente também se a pessoa tiver alguma doença que realmente limite essa pessoa de trabalhar mesmo que seja imposto que que impossibilite essa pessoa de trabalhar realmente não será possível né mas uma pressão alta quem tem pressão alta né a maioria da maioria da população brasileira tem alguém que tenha diabetes vai quantas pessoas têm diabetes e por aí vai então pessoal neste contexto nós não temos condições está ok de realmente estar tomando posse quando esta doença justifique para junta médico oficial que ela é de fato limitadora e não permite que aquele candidato aprovado assuma este emprego é ok alguém tem mais uma pergunta rogério 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 vamos ver aqui pergunta do rogério pessoal passe para mim este telefone smartphone e isso legal legal rogério barreto rogério barreto meu aluno viu gente rogério barreto já é aluno do concurso já radiologia e rogério barreto aluno muito aplicado também rogério barreto perguntou o seguinte estou terminando meu curso e sou melhor já é burro não o que que é isso já te falei parte fala isso olha que eu já falou estou terminando meu curso e sou meio não é nada será que consigo fazer uma prova sem tempo para estudar a a e entra no que eu falo pessoal daqui a pouquinho vamos responder umas perguntas para você gente olha aqui para mim chega esse celular bem pertinho dos seus olhos olha aqui dentro do meu olho eu vim de uma situação extremamente difícil eu vim de uma situação em que eu morava na casinha bem pequena bem simples no interior meu pai era doente pneumopata né tinha asbestos psicose e psicose pneumoconiose fibrose cística e algumas outras coisas doenças pneumológicas tá bom a minha mãe era do lar não tô falando aqui a saga saga do sofredor não essa é a realidade e nós tínhamos que trabalhar todo santo dia inclusive na obra na construção civil por exemplo eu trabalhei na construção civil graças a deus agradeço muito a deus porque mesmo sem tempo eu consegui driblar e resolver esse problema ok mas eu tive pessoas que me ajudaram eu tive pessoas que me fizeram entender para onde a banda toca com uma coisa anda e eu consegui driblar isso veja bem existe uma regra rogero e demais alunos demais colegas porque às vezes esse problema de tempo gente é o problema de muitos de vocês aqui com filhos com com parentes mais velhos em casa não é vovô vovó é enfim tem que cuidar de uma casa né mulher parabéns para as mulheres que estão aí firmes conosco também não é que tem filho tem marido tem casa trabalha corre atrás o dia inteiro uma loucura danada meus sinceros parabéns mulheres são muito fortes maravilhosas tá e não tem tempo muitas vezes veja bem existe uma regra chamada regra de parede regra pomodoro essa regra de pomodoro é para você otimizar otimizar o tempo de estudo e maximizar o ganho maximizar a absorção de conhecimento o preparatório concurso de radiologia uma das regras que nós obedecemos criteriosamente essa regra de pomodoro porque isso porque aquele time aquele tempo ali de no máximo 25 minutos em que as sinapses nervosas do seu cérebro estão em plena em plena e perfeita a conexão neste momento pessoal até 25 minutos nós vamos dar um descanso de cinco minutos a primeira semana fazendo isso você vai estar treinando o seu cérebro para ele continuar nesse ritmo e ele vai continuar também já bem trata-se então de quatro ciclos que a sequência de pomodoro você estuda 25 minutos descansa cinco minutos e você descansa vendo meme assistindo um pouquinho da novela das nove né a nazaré nazaré da novela você pode dormir mesmo fechar os olhos você pode tomar um chá você pode fazer o que você quiser que não seja estudar você descansar o seu cérebro passou esses cinco minutos minutos você vai para mais 25 minutos de estudo passou esses 25 minutos mais 5 passou 25 mais 5 e no final você dá 30 minutos de descanso que é o último período desse ciclo para você fechar todo esse ciclo de pomodoro que que você tá fazendo o seu cérebro fica alerta em 25 minutos até 25 tá ok mas você pode achatar isso para 15 para 20 para ficar mais fácil e aí ele vai entender novo eu vou esforçar aqui porque eu sei que vou ter um descanso ele tem um descanso ele pega de novo pega aquela sinapse perfeita que você vai entender perfeitamente somatizar é somar né é guardar a condicionar toda aquela informação e agora você vai para mais cinco minutos de descanso e ele vai porque ele entende que depois do quarto estudo de 25 minutos ele vai ter um descanso de meia hora parece que não funciona porque você agora está usando o seu consciente para me ouvir mas entenda o seu subconsciente é quem de fato está guardando essas informações e é ele que está fazendo o trabalho de sinapses nervosas indo pra lá e pra cá trazendo guardando informações e por aí vai então roger fique atento o tempo ele é muito relevante já dizia lenine o tempo não para na verdade e nós conseguimos otimizar esse tempo com o estudo bem organizado sistematizado obedecendo a todos esses princípios somados a uma acústica perfeita colorometria perfeito iluminação perfeita esquemas de memorização e é isso que nós trazemos para vocês está todo o tempo tem alguns alunos aqui na live que já são alunos do concurso já radiologia vocês são alunos eu convido a vocês neste momento digita aqui pra mim no comentário que você está achando do curso que você já está fazendo de preparação para todos os concursos aqui na plataforma digita que porque eu falo isso pessoal com muita segurança porque eu sei exatamente eu professor guilherme né nós somos professores amantes da radiologia e da física nós sabemos exatamente como a coisa funciona aonde nós temos um gargalo aí de informação de aprendizado e onde nós temos aí essa essa flor abrindo aí de conhecimento nós sabemos então nós potencializamos o gargalo e nós agora vamos manobrar essa abertura dessa flor trazendo essa informação para o lugar certo tá então é possível trabalhar com o tempo escasso é que você precisa de um estudo sistematizado organizado e bem colocado no ponto e da maneira certa é bom fiquem ligados pessoal anota no seu caderno isso aqui preste atenção porque isso aqui gera muita muita dúvida na galera mas é algo simples eu quero mostrar primeiro pra vocês este quadro azul que apareceu pra vocês são as vagas oficialmente disponíveis na prefeitura de belo horizonte para o cargo de técnico em radiologia ok preste atenção aqui em cima tá vou passar o mouse aqui para você ver nós temos aqui pessoal olha 21 vagas disponíveis oficialmente tá fiquem ligados quer que me diz aqui me diz que eu tenho 15 vagas para ampla concorrência tá são aquelas pessoas que estão oficialmente aprovadas no concurso público do primeiro ao décimo quinto lugar para ampla concorrência ok é o que vai estar na lista preste atenção vamos com cuidado confia no pai que diabo cai vamos firme o próximo aqui pessoal olha é a cota racial quando eu falo cota racial pessoal porque eu não coloquei por exemplo aqui né é cota para negros porque não é só para negros se você se considera por exemplo uma pessoa parda e quer também fazer parte de é do concurso dessa cota racial como pardo você declara lá como pardo tá ok e você pode fazer esse concurso pleiteando essas quatro vagas também tá sem problemas nenhum tá ok e aqui embaixo nós temos os portadores de necessidades especiais talvez alguém pergunte aqui para mexeram mas puxa vida é um uma pessoa que tem uma necessidade especial muito grande não é muito grande uma deficiência né significativa como é que ela vai tomar posse pessoal todos serão passar todos até mesmo de ampla concorrência todos serão passados depois de aprovados por uma junta médica onde vai ser avaliada a pressão vai ser avaliado alguns exames e vai ser vai ser vai ser avaliar também essa por essa esse esse essa essa posse de necessidade especial se ela é compatível né se ela permite que a pessoa de fato possa trabalhar eu quero destacar aqui por exemplo deficiente visual né muitos câmaras escuras são deficientes visuais totais ou parciais né nós sabemos disso então é um tipo de necessidade especial é é um tipo uma espécie de limitação é mas essa limitação impede essa pessoa de trabalhar não não impede então preste atenção quando eu falo 20 vagas olha aqui para o meu mouse preste atenção eu tenho 15 vagas de ampla concorrência mais quatro vagas para a cota racial que nós falamos duas vagas para portadores de necessidades especiais nesse contexto nós entendemos que 21 pessoas serão aquelas pessoas que vão estar na lista na lista dos aprovados da joia dos aprovados no concurso público de belo horizonte beleza sacaram aí agora bora para o próximo quadro aqui próximo quadro pessoal esse verdinho que apareceu aqui para vocês vamos dizer agora dos homologados que vão englobar também esses aprovados olha nós temos 40 vagas 40 candidatos serão homologados opa que que é isso me disse então pessoal que eu tenho 21 pessoas deixa eu voltar aqui me diz então pessoal que eu tenho 21 pessoas que são aquelas aqueles 21 primeiros lugares vamos assim dizer né que foram aprovados e além disso eu tenho mais 19 pessoas que estão na listas mas como excedentes tá fiquem ligados aí então neste contexto vamos analisar que agora uma linha reta que onde eu estou passando o mouse quer dizer que eu tenho 15 pessoas que são aprovadas mas essa lista da ampla concorrência vai contar com 28 pessoas na lista que quer dizer isso quer dizer que até o 15º são aquelas pessoas que a banca que a banca não que a instituição prefeitura de belo horizonte tem que chamar tem que nomear tem é obrigatório tem que ser chamado no prazo de dois anos pode ser prorrogado por mais dois pode ser que seja mas tem que chamar tá bom fiquem ligados agora do 16º até o 28º aqui galera olha são aquelas pessoas que a prefeitura não tem a obrigação de chamar não tem obrigação de nomear mas pode caso ela julgue necessário tá ok mas eu quero te dizer que essas vagas pessoal podem ser isso inclusive muito além disso porque eu falo isso em decorrência da necessidade a necessidade profissional ela é extremamente grande ela extremamente urgente tá ok então esses números podem aumentar podem podem diminuir não porque não porque já está previsto no visual diminuir não pode só aumentar tá ok podem fazer lá uma ratificação aumentando os números de vagas pode e diminuindo diminuindo não a menos que de fato faça uma esteja uma extrema incoerência mas não é usual não é o que acontece ok preste atenção que no quadro de cotas raciais aqui olha continuando aqui na linha eu tenho quatro aprovados e do quinto até o oitavo eu tenho mais quatro quatro pessoas que são pessoas também classificadas que podem ser chamadas pela prefeitura tá a mesma coisa vale para os portadores de necessidades especiais eu tenho dois aprovados e mais dois que são aqueles que também estão na listas na lista porém eles são agora é classificados e podem ser chamados então pessoal preste bem atenção se liga nisso tá ok Belo Horizonte conta hoje com é o 9 é tem mais as duas 11 upas e três hospitais e oito pans já é pronto atendimento médico tá ok pessoal então nós temos radiologia em todos esses postos cada um desses postos com duas até mesmo três equipes é o caso por exemplo do hospital odilon berens e por aí vai tem um concurso próprio podilon tem mas pode ser que essa realidade mude pode também então fiquem ligados é um número de vaga muito expressivo muito relevante você não pode ficar de fora e aí a próxima informação galera nota aí no seu caderno em vamos vamos fechar essa prova vamos entender todas as regras do jogo para gente não ter surpresa e a gente conseguir lá galgar essa prova passo a passo fechada e sem surpresa nenhuma porque surpresa não é legal tá vamos fechar esse negócio beleza pessoal olha só a banca vai ser a banca RBO RBO é uma banca pessoal que faz assessoria pública em projetos municipais tá a RBO ela é uma é uma banca pessoal que vai gerenciar concursos públicos de nível municipal espraiados aí pelo nosso território nacional que ela é exclusiva de Belo Horizonte não esta banca pessoal tá joia ela é uma banca relativamente nova tá daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui onde vai ser feita inscrição aqui olha no site www.rboconcursos.com.br este é o site pode anotar no seu caderno onde você vai poder fazer a sua inscrição quando que vai ser feito essa inscrição qual é o período pessoal das 0 horas do dia 5 de março até as 23 horas do dia 3 de abril nós vamos ter em torno de 28 dias que é o prazo de inscrição tá então até agora a banca tá seguindo o padrão dos concursos mesmo né 30 dias de período de inscrição já publicou o edital já tem aí cerca de uma semana quase uma semana né então já colocou para apreciação de todo o território nacional então até agora essa banca tá seguindo o jogo certinho tá seguindo os trâmites bonitinho nada de novo né só que daqui a pouco nós vamos ver algumas novidades o valor da inscrição pessoal é de 70 reais setentão setentão eu vou fazer uma relação aqui a uma pizza que você sai com a gata né você sai com a gatinha para comer uma pizza beber um refrigerante tomar um kisuki não é verdade tomar um sorvetinho um açaí um negocinho comer um churrasquinho um negócio aí setentão então você vai abrir mão desse setentão tá vai abrir mão desse rolé e vai fazer a sua inscrição lá nesse site você vai gerar o que nós chamamos de DRAM ou DRAM lembrou aquela incidência de pélv né frog, batrac, louenstein DRAM incidência de ricky e por aí vai vai ter nada a ver DRAM pessoal documento de recolhimento e arrecadação municipal seria o DAI né que é do estado né por aí vai documento de arrecadação estadual mesma coisa só que aqui é do município tá bom agora às vezes você não está trabalhando ou às vezes você está na situação um pouco mais difícil neste momento e você precisa então tentar uma isenção você não pode gastar os setentão para fazer aí essa inscrição tem como? tem como sim pessoal olha das 0 horas do dia 8 de março até as 23 horas e 50 minutos do dia 10 de março ou seja você tem apenas 2 dias 48 horas para fazer essa esse pedido essa solicitação esse requerimento de isenção está lá no item número 5 do edital quem tem direito a essa isenção? aquela pessoa que comprovadamente não tem nenhum vínculo nenhum vínculo trabalhista né seja de cunho CLT seja efetivo seja contrato nada tá ok? e também aquelas pessoas que tem pessoal seu cadastro né no CAD único que vai gerar ali um número que esse número é para aquelas pessoas que requerem bolsas do governo bolsa família vale gás né tem umas coisas assim essas pessoas né que vivem né que fazem uso dessas bolsas que o governo dá essas pessoas não com certeza tem o direito de não pagar aí agora esta inscrição para arrecadar para fazer esse concurso da prefeitura vale dizer galera que às vezes alguém pergunta assim poxa cheiro mas eu peguei o o vale como é que chama? vale coronavírus? como é que chama? o auxílio emergencial do governo né? e aí eu posso fazer? não gente esse auxílio foi uma coisa assim surreal um momento exclusivo uma coisa que todo mundo passou então neste contexto não se você apenas fez uso do auxílio emergencial não isso não é um prerrogativo para você ter isenção desse 70 então você chora no 70 e paga para você não ficar de fora fica ligado galera antigamente as instituições né elas mandavam sedex para sua casa um telegram telegram? telegrama telegrama hahaha ai 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 vou aproveitar aqui gente ó entra no grupo do telegram ok? essa live é uma live fechada exclusiva para vocês vou pedir a minha equipe aqui que coloca o link do telegram lá no grupo por favor gente nós vamos fazer no telegram tá joia? todas as nossas informações eu quero que vocês continuem comigo no grupo porque a cada informação nova que for surgindo eu venho trazendo para vocês essas informações tá joia? porque o telegram? por muitos motivos principal deles é porque o telegram não ocupa espaço nem no seu telefone nem no meu os arquivos ficam na nuvem olha que bacana e você entrando hoje no telegram um arquivo que eu postei semana passada mês passado ano passado você tem acesso a esse arquivo então lá eu quero colocar mapa mental eu quero colocar sacadas desse concurso se tiver uma ratificação alguma coisa que mudou nesse edital vou colocar lá para vocês eu vou colocar lembrete lá para vocês do que que está acontecendo por exemplo o CDI cartão né o cartão definitivo de inscrição que vai sair no dia 13 de maio para você porque a prova é dia 30 de maio então eu vou dar orientação e acompanhamento a todos vocês vamos fazer pequenos vídeos podcasts lá para vocês sacado gente tudo tá joia? tudo 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 vai estar presente no telegram vamos continuar aí por um certo tempo com esse com esse WhatsApp tá ok? com este grupo para você que está aqui comigo e eu agradeço muitíssimo tá joia? a sua audiência está aqui firme conosco é muito bacana mas nós vamos migrar para o telegram porque ele é muito mais funcional mais sólido não vai entupir o seu celular de coisa nem o meu e vai ser todo mundo feliz pra caramba ok? deixa eu ver aqui na minha mente ah tá telegram pessoal está na descrição aqui ó da nossa live bonitinho tá lá o nosso link do telegram não é isso mesmo? meu querido Jonathan o menino do áudio e vídeo vamos lá pode falar Gustavo fala para mim oi? tá fixado nos comentários sim muito bem aí galera por isso que é uma equipe bacana né? gente o link do telegram está fixado nos comentários desta live ok? é simples gente baixa o aplicativo do telegram aquele aviãozinho azul maroto cheiroso bonito baixa ele entra lá no grupo tá lá o link clica no bonito do link e entra no grupo e vamos ser felizes tá? vamos ser felizes dia 13 do 5 agora vai sair o CDI cartão definitivo de inscrição nesse cartão vai estar o local onde você vai fazer sua prova a hora que esses portões vão abrir a hora da prova em si então sugiro que você chegue uma hora antes ok? lembro que uma vez eu estava fazendo um concurso né? da UFMG Universidade Federal de Minas Gerais aí estamos lá eu já era efetivo na polícia já era efetivo na FEMIG mas eu quis ir lá né? pra bater um papo com a galera rever os amigos por mais maluco que isso seja mas muita gente vai fazer isso tá gente? e aí eu estava ali batendo papo com meu amigo Carlos Eduardo um cara que fecha prova também fantástico muito meu amigo de muitos anos e a gente estava ali batendo um papo e a galera na hora que o guarda fechou o portão do prédio porque era na universidade eles estavam no campus então eles não leram o edital e o que nós estamos fazendo aqui né? destrinchando esse edital eles não fizeram então pessoal quando eles chegaram no campus eles acharam assim ah já estou no campus estou no campus eu estou na fazenda da UFMG vamos assim dizer estou seguro só que eles não leram que tinha que chegar até tal hora dentro do prédio de cada faculdade e os seguranças eles não querem nem saber puxou a grade fechou meteu um cadeado e ficou gente lá do lado de fora querendo suicidar tomando danonim com pinga né? querendo um bater no outro ah porque não pode que isso é injusto ó céus ó vida ó azar tudo mais e nisso um grupinho que estava próximo assim eu vi que a galera estava comentando e o Eduardo cheiro olha o que a galera está falando eu prestei atenção a galera estava falando o seguinte olha gente olha a concorrência ficou um monte de gente para trás ali e tal né? aí o Eduardo me deu um cutucão e falou se eu achei olha lá a galera falando da concorrência pessoal preste atenção aquelas pessoas que ficaram para fora elas não são a concorrência de maneira e de hipótese nenhuma sabe por quê? porque o concorrente ele chega duas horas antes ele fica sentado na porta sentado na grade esperando aquela grade abrir e assim que aquela grade abre ele entra ele já entrou ele já está sentado lá na cadeira baixinho ali com a cabeça descansando focando no objetivo dele e é isso que você vai fazer então aquelas pessoas que ficaram para trás elas jamais foram a concorrência era apenas número tá? e eu quero daqui a pouquinho falar sobre esse problema que algumas pessoas tem né? a concorrência grande eu tenho 80 pessoas por vaga será que é 80 pessoas por vaga mesmo? vou contar para vocês uma historinha daqui a pouquinho sobre o concurso que eu fiz em Brasília para câmaras dos deputados federais tá gente? daqui a pouco eu conto para vocês bora lá galera isso aqui é fantástico isso aqui é maravilhoso isso aqui é parece simples né? básico e é mesmo mas veja bem uma pergunta que muita gente já me fez e muita gente deve fazer ainda que não estiver atento Shailon este concurso conta com a experiência profissional? tem prova de títulos? eu vou te falar tem mas para quem que tem? tem para o médico para o enfermeiro e para o cirurgião dentista pessoal não tem para o técnico de radiologia por que Shailon? nossa que beleza esse não tem sabe por que esse não tem? porque não tem que ter mesmo concursos públicos é diferente de seleção pública seleção pública é aquele funcionário híbrido né? que ele é meio servidor e meio funcionário ali ele é uma coisa ali entre uma coisa e outra e ele é admitido na instituição com a carteira assinada tá bom gente? isso é a seleção pública tá? e na seleção pública a instituição pode colocar essa regra de colocar por exemplo essa prova de títulos né? para que eles ali coloquem o tempo o tempo de serviço né? quanto mais tempo você tem de serviço comprovado maior a sua nota até x x pontuação geralmente 10 pontos por aí vai tá? isso a meu ver é extremamente injusto extremamente injusto mas isso vale pessoal caso uma autarquia né? de participação público-privada como por exemplo o hospital aqui de Belo Horizonte tem um hospital aqui que chama Doutor Célio de Castro para quem não é de Belo Horizonte né? que tá aqui nos acompanhando que é uma PPP então ela faz ali uma espécie de seleção pública e nessa seleção ela coloca ali pessoal o que nós chamamos de prova de títulos e essa prova de títulos é tempo de carteira tempo profissional ou tempo profissional efetivo ou tempo de carteira só que para concursos públicos para provimentos de servidores públicos efetivos de carreira na área técnica não existe de maneira nenhuma essa questão aí da 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 dessa etapa aí que nós vamos chamar de títulos tá bom? não existe pessoal não é possível existir esse tipo de coisa fica ligado então aqui de modo simples nós vamos fazer uma inscrição nós vamos fazer uma prova se você tiver o olho azul ou se você tiver o olho preto se você for gordinho se você for baixinho se você for alto não interessa interessa a sua nota qual é a sua nota? sua nota é boa? então você tá na frente passou isso aqui pessoal? bora pra homologação tá? então fiquem ligados fiquem atentos porque eu vivo muito falando sobre isso fecha a prova 100% daqui a pouco eu quero trazer o Jefferson aqui pro Jefferson falar uma coisinha bem bacana pra vocês foi aluno do concurso de radiologia daqui a pouco a gente vê isso tá? e eu vou mostrar pra vocês uma coisa fantástica que ele fala eu quero que vocês prestem muita atenção né? porque ele foi um aluno do concurso de radiologia é um aluno de novo e ele está focado no objetivo dele tá gente? e eu que espero que você também esteja então preste atenção a parada aqui é nota sua nota é melhor do que a minha? então você tá na minha frente simples assim tá bom? então isso é muito bom porque isso é libertador não é? não existe aqui agora a probabilidade de você tirar nota melhor que a minha mas eu tenho 10 pontos de experiência profissional por exemplo e aí eu passo na sua frente apenas por isso isso é muito justo né pessoal? porque aqui está sendo avaliado o que? seu conhecimento está sendo avaliado a sua técnica de fazer prova Shailon e tem técnica de fazer prova? tem o que que eu quero te ensinar pessoal? eu quero ensinar para vocês palavra forte palavra fraca palavra chave indução dedução exclusão referência contrarreferência e vamos que vamos eu quero ensinar para vocês olhar para uma questão inclusive hoje eu estava analisando uma questão muito legal do SUS que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com meu amigo Wagner né? e eu falei a resposta e não li e não li nada não li o enunciado não li as afirmativas eu fui na resposta e eu falei com ele Vaguinho você sabe porque que eu achei essa resposta? por causa desse detalhe aqui só para resolver então pessoal economizei tempo e fui apenas em cima de que? técnica e essa questão não era de radiologia tá? só para falar aqui para vocês daqui a pouco eu vou mostrar achei tão legal que eu separei ela aqui para vocês tá? pessoal olha só a prova anota aí no seu caderno a prova cafezinho a prova vai acontecer pessoal dia 30 de maio de 2021 qual o horário professor Cheiro? não sei nós vamos saber no seu CDI comprovante né? ou cartão definitivo de inscrição tá joia gente? hora que a prova começa o local onde você faz a prova e por aí vai ok? eu quero que você seja uma pessoa feliz tá? em não ter surpresa tá bom gente? para você a partir do dia 30 de maio fechar essa prova definir o seu emprego e cuidar da sua vida com tranquilidade preste atenção aqui essa prova terá duração de 4 horas e o tempo mínimo de permanência e o tempo mínimo de permanência ainda que você seja assim uma pessoa fenomenal um gênio radiológico e você faça essa prova com 20 minutos não será possível você sair da sala de aula você vai ter que sair da sala de aula com o tempo mínimo de duração de 2 horas então é mais do que razoável porque haja vistas que uma prova bem feita você não consegue fazer ela com 20 minutos meia hora quando você vir pessoal tava comentando aqui com os meninos mais cedos quando você tiver sentado fazendo sua prova tá? e você vê alguma pessoa que já terminou e tá louco pra ir embora tá louco pra ir embora e você olha assim meu Deus peraí tem 50 questões aqui uma prova com os enunciados grandes opções grandes o sujeito já terminou meu Deus do céu eu sou muito eu sou muito sem noção eu não sei o que eu tô fazendo ele sabe demais gente não quer dizer nada cada um tem o seu tempo tá bom? fique tranquilo veja bem e o caderno de prova? o caderno das questões pode levar pra casa? pode pessoal só que você vai poder levar pra casa só vai poder levar pra casa aquele candidato que ficar até 30 minutos que antecede o término dessa prova ou seja, você tem que ficar na sala pelo menos 3 horas e 30 minutos pra poder levar esse caderno pra casa e eu sugiro fortemente que você fique 3 horas e 30 minutos fique leva esse caderno pra casa e vou até pedir pra você que tá aqui comigo aqui tá você que faz parte do grupo você que tá no telegram você que tá aqui nessa live comigo saiu o livro tira foto manda pra mim por que isso? porque nós vamos ter 72 horas de análise daquelas questões pra que a gente possa fazer algum recurso e eu quero me comprometer aqui com vocês de vocês me mandam essa prova tá joia tira foto do livrinho não tem problema nenhum não há nada de ilegal nisso é super tranquilo super correto isso eu vou fazer as análises dessas questões caso exista algum recurso eu vou fazer esse recurso e vou dar esse recurso prontinho pra você tá? e aí você entra na plataforma faz login e senha e faz o seu recurso beleza galera? fique atento tá bom? olha só leve uma caneta esferográfica deixa eu pegar aqui caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente não se deve levar uma caneta com tubo de tinta sólida né? de cor sólida porque é possível que exista cola ali dentro e aí você pode ser desclassificado ou simplesmente o fiscal tomar sua caneta e falar não pode fazer essa caneta e aí não tem ninguém pra te dar uma caneta e aí? aí lascou aí você perdeu a oportunidade por causa de uma caneta e não é razoável um negócio desse documento de identificação com foto pessoal não se esqueça cheiram eu já sou técnico em radiologia posso levar a minha carteira de técnico em radiologia? se ela tiver foto sim e se ela tiver bem destruída bem detonada não por quê? porque no edital também é previsto se aquela foto não estiver ali bacana não estiver coerente com a sua pessoa não será aceita então vale aqui pessoal carteira de habilitação qualquer documento com foto que de fato esteja legível né? fica ligado nisso aí isso é muito básico né? agora se você não deu muita atenção para as coisas que eu falei até agora agora é o momento crucial um momento crucialíssimo que eu vou até tomar um gole aqui de café para que eu possa trazer para você faz um quadro aí no seu caderno para mim repete este quadro aqui para mim anota no papel para você ficar por dentro dessa parada aqui preste atenção daqui a pouco eu vou pedir o Jonathan para mostrar para vocês algo muito importante aqui tá? Jonathan é o nosso videomaker audio maker e maker maker tá? pessoal aqui nós estamos tendo um quadro do que vai realmente acontecer neste concurso e do que você tem e deve esperar para a realização dessa prova observe aqui no mouse pessoal nós temos aqui pessoal olha cadê meu mouse? deixa eu ver para lá ou para cá achei o mouse beleza? galera eu tenho aqui as disciplinas língua portuguesa saúde pública e conhecimento específico que eu vou considerar como radiologia que é a nossa área trabalhista e a nossa área laboral beleza? se liga galera nós temos aqui o conteúdo de português que vai contar com dez questões de português cujo peso cada questão vai valer dois pontos sendo que a pontuação máxima é de 20 pontos ok? agora nós temos aqui embaixo saúde pública que é algo muito relevante recorrente e a gente já sabia que isso ia acontecer também saúde pública tem um pouquinho mais de questões olha só 15 questões cada uma dessas questões tem o peso 2 ou seja, vale dois pontos somando aqui 30 questões 30 pontos dessas 15 questões de saúde pública aqui embaixo no conhecimento específico ou seja, em radiologia nós vamos contar com 25 questões desculpa galera 25 questões essas 25 questões de radiologia também tem o mesmo peso que eu achei um pouco incoerente dessa banca porque as questões específicas geralmente tem um peso maior não é pessoal? por quê? porque de fato é o que você precisa de fato dominar bem para o seu trabalho do dia a dia mas veja bem nós temos distribuído 50 pontos em radiologia tá? agora pessoal quero mostrar isso aqui para vocês que nós já fizemos não foi por acaso a gente já sabia que essas coisas iam acontecer e nós temos também aqui o contexto de todos os concursos que virão este ano Jonathan, corta aqui para mim por gentileza rapaz da técnica pessoal, olha só este é o nosso livro concurso já radiologia este livro aqui foi elaborado por professores exclusivos de cada área do conhecimento que está aqui presente e além de serem professores exclusivos também são professores que são concurseiros ou seja eles sabem aonde a coisa aperta e a maneira mais prática da gente empregar aqueles conhecimentos né? técnica de Pomodoro de Feynman de Pareto e por aí vai né? veja bem o que que eu tenho neste livro? eu tenho neste livro pessoal o primeiro conteúdo que é o conteúdo de radiologia esse rapazote que você está vendo aqui sou eu tá? esse livro é um livro de inteira inteira a autoria da equipe da radiologia já tá ok? e aqui nós temos o primeiro conteúdo de radiologia volta para o quadro para mim por gentileza né? olha aí gente nós temos aqui 50 questões propostas para radiologia questões específicas e agora Jonathan corta aqui para mim de novo eu vou mostrar para vocês pessoal que nós temos aqui divididos em módulos todas as informações que você precisa saber para fechar não apenas Belo Horizonte mas outros concursos que eu vou falar lá para o finalzinho da live para você fica atento neste contexto pessoal fiquem ligados eu tenho aqui todo o nosso curso com cursos de radiologia separados em módulos cada módulo composto por um grupo de aulas e essas aulas obedecem aos princípios de Pareto, Feynman e também de Pomodoro beleza? então veja bem eu tenho aqui um exercício que eu vou chamar de estudo dirigido por quê? porque ele te conduz ele te dirige para o conhecimento sistematizado organizado e bem estruturado para você fechar a prova terminando este exercício que te ajuda a consolidar o conhecimento nós temos aqui agora pessoal o quê? nós temos um simulado que vai te ajudar a saber exatamente a saber o termômetro de onde e como está o seu conhecimento naquele tipo de informação que nós passamos então por aí nós vamos né? é todas essas questões de nível federal e elaborada exclusivamente para você aluno do concurso de radiologia dominador das técnicas radiológicas e que vai fechar este concurso de Belo Horizonte e os outros que virão que eu vou falar um pouquinho mais para frente para você Jonathan pode fechar aqui para mim por favor então pessoal esse livro vai contar com todos esses exercícios todas essas questões de nível federal e no final dessa parte de específica eu tenho aqui deixa eu achar rapidinho aqui para ficar fácil nós temos aqui o que nós chamamos de monitoração do conhecimento que são os gabaritos de todo este conhecimento que você teve módulo a módulo aula a aula que é empregada na nossa plataforma de preparação para concursos públicos agora pessoal uma outra informação volta para mim aqui por gentileza Jonathan neste quadro olha só que legal que bacana nós temos aqui uma disciplina pessoal que é a disciplina de português não é verdade? e aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de português que esse edital deu mole danado na edição dele vou falar para vocês daqui a pouquinho vocês vão sacar exatamente o que eu estou falando tá bom? nós temos pessoal o conteúdo aqui de português dá uma ligada aqui no meu livro por favor Jonathan pode cortar aqui por gentileza nós temos aqui agora neste mesmo livro o conteúdo de português tá? então esse conteúdo de português pessoal é um conteúdo de nós vamos falar de fonologia nós vamos falar de fonema, ortografia, sílaba, crase emprego dos porquês nós vamos falar da estrutura morfológica sintaxe, semântica, estilística vamos falar também de compreensão de texto, redação todo o contexto que você precisa para destruir essa prova do concurso público volta para o quadro por gentileza então pessoal esta parte de português presente aqui no nosso livro também vai trazer para você todos aqueles princípios que nós falamos os de Pomodoro, Feynman e Pareto tá bom? e mais outros que vocês vão conhecerem ao longo das aulas ao longo dos módulos que vocês estudarão na nossa plataforma e serão dominadores radiológicos tá? então veja bem nós já matamos aqui no nosso quadro né? nós já matamos aqui duas coisas muito importantes português e agora específica que é radiologia não é? agora pessoal quero mostrar nesse quadro para vocês mais um nicho de informação que vai ser pedido para vocês que é pessoal é saúde pública olha aí saúde pública nós temos dez questões quinze questões de saúde pública né? então por favor Jonathan corta aqui para mim na nossa bibliografia o que é que nós temos aqui pessoal? saúde pública veja bem só aqui nós fechamos esse edital só aqui nós conseguimos resolver o problema dessa prova de maneira organizada sistematizada e muito bem colocada para essa prova para você fechar o que que eu tenho aqui de saúde pública pessoal? nós temos pode cortar aqui para mim Jonathan? nós temos pessoal os aspectos históricos constituição federal lei 8.180 lei 8.080 e por aí vai nós temos sistema único de saúde a lei orgânica nós temos os modelos assistenciais SUS na constituição federal comentários e tudo isso bom pessoal este livro é um livro é exclusivo para concursos públicos em radiologia uma aluna esses dias perguntou para mim assim professor na parte de radiologia no preparatório de radiologia não é? o que que você aborda? aí eu falei para ela olha nós abordamos tudo tudo desde princípios e fundamentos das radiações ionizantes qualidade da imagem técnicas anatomia esqueleto axial esqueleto apendicular as tecnologias também né galera que nós vamos falar de tomografia ressonância mamografia odonto e por aí vai e nós vamos também falar das legislações portaria 453 ou rdc 330 ou as duas coisas o que que nós vamos fazer? né? nós precisamos saber isso então nós abordamos tudo tá bom? então este livro é um livro sensacional um livro pode cortar aqui para o livro é um livro bem bem bacana um livro sensacional e que no finalzinho eu quero falar sobre ele também tá? daqui a pouquinho eu falo confia no pai que diabo cai vem comigo vamos nessa alguém fez uma pergunta deixa eu ver Adriana Figueiredo perguntou na parte de saúde pública pode cair alguma questão sobre a lei orgânica da cidade ou alguma diretriz específica sobre a prefeitura de BH gente muito bem veja bem lei orgânica da cidade só se ela estivesse relacionado ao SUS poderia ser só que pelo edital que vocês vão ver aqui agora viu Adriana Figueiredo viu? fica ligado pelo que nós vamos fazer aqui agora que nós vamos ver aqui agora você vai ver que não tá? por quê? porque nós estamos de fato destrinchando esse edital aqui para vocês então respondendo a sua pergunta já antecipadamente não isso não vai acontecer só que vamos ver que agora beleza? gente vocês entenderam então o que eu estou falando nós temos aqui 10 questões de português na bibliografia temos português no nível acelerado direto ao ponto 15 questões de SUS temos o SUS temos SUS né? saúde pública no livro no nosso livro temos tá aqui tá presente conhecimento específico ou seja, radiologia nós conseguimos abra... abraçar né? todo o conhecimento de radiologia para esse concurso não só esse para outros que eu vou falar conseguimos perfeitamente tá? então veja bem é... você precisa ter notas legais em todas mas é de fundamental importância que a parte de radiologia você feche feche essa parte de radiologia para mim tá? que a chance de você não estar entre os 10 primeiros caso você feche é mínimo você vai estar entre os 10 primeiros por experiência uma experiência crássia mesmo tá? experiência muito bem estruturada